essa é minha rua hoje dia 28 de fevereiro dois arco-íris um em cima do outro agora de manhã 8 horas da manhã a gente vai passear um pouquinho vendo esses arco-íris se formando aqui no gama período da manhã olha que cor linda desses arco-íris um mais em cima outro mais em cima bom dia maurice filmando aqui os arco-íris bom dia mas não tá bonito lá dois arco-íris tá vendo aí dois arco-íris um dentro do outro e olha que cor maravilhosa desse arco-íris bom dia esse é o gama quem ama mora no gama gama cidade da paz e do amor paz e amor